Fonte Viva, 12 Impedimentos Pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 1 Por onde transitastes na terra, transportando o vaso de tua fé, a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais de progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Afligir-te-ás com o féu de muitos lábios que te merecem apreço. Sofrerás de quando em quando a incompreensão dos outros. Periodicamente encontrarás na vanguarda obstáculos mil, induzindo-te à inércia ou à negação. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo dos gentios responde categórico, pondo de lado todo o impedimento. Colocar a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias quando respeitáveis ou fugir à luta vulgar. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria. É partilhar o ângulo mais nobre do bom combate, com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. E por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela.